Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabres, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o gurizada hoje lançou os desafios da semana 7, aí dessa temporada 8. E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas que podem ajudar vocês a resolverem esses desafios. E se eu te ajudar e você quiser retribuir minha ajuda, me apoiando na loja, colocando meu nick BKS Vagabres, eu vou ficar muito, muito feliz, tá? Não custa nada, você apenas estará dando um apoio aqui pro conteúdo do canal, ok? Mas enfim, o primeiro desafio é para você causar dano a oponentes utilizando a picareta. Existem duas maneiras de resolver esse desafio bem facilmente. Uma delas é da maneira mais bruta. Você cair numa cidade que tem muita gente e você dá picaretada nos caras logo no começo da partida. E tem outra maneira também que é bem fácil, que é você jogando modo dupla ou esquadrão, você nocauteia o inimigo e quando ele estiver no chão nocauteado, você causa dano utilizando a picareta. O segundo desafio é para você visitar três acampamentos pirata em uma única partida. Existem sete no total espalhados no mapa e você tem que visitar três em uma única partida. Parece ser um pouco complicado, mas é muito simples, já que todo acampamento pirata tem canhão. Então é só você utilizar os canhões para se movimentar mais rápido entre eles. O melhor caminho que eu encontrei é se você cair naquele acampamento perto da praia da preguiça. Quando você cair lá, você já utiliza o canhão ou até mesmo o geyser vulcânico que tem ali por perto e você vai naquele acampamento pirata perto do vulcão. Dali você utiliza o geyser e vai naquele outro acampamento perto da cratera empoeirada muito, muito rápido de resolver esse desafio. E se for na equipe tumulto, é mais fácil ainda. E o terceiro desafio possui estágios. O primeiro estágio é para você visitar cruzamento da sucata e o bairro na mesma partida. O segundo estágio é para você visitar parque agradável e cratera empoeirada na mesma partida e o terceiro e último estágio para você visitar aldeia alegre e margens de snobes na mesma partida. Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago. O primeiro deles é para você causar dano a oponentes de cima, 500 de dano. Ou seja, você está lá em cima de um prédio, de uma montanha bem alta, está voando nos balões, não importa. O que importa é você estar acima dos seus oponentes e causar 500 de dano neles. Outro desafio é para você vasculhar baús no lago do saque ou em margens de snobes. Sete baús no total você precisa pegar nesses dois locais. E o penúltimo desafio dessa semana possui dois estágios. No estágio 1 você tem que causar dano a oponentes enquanto você utiliza a tirolesa. Ou seja, você está lá no meio da tirolesa, basta você causar dano nos oponentes dali. E no segundo estágio é o inverso, você tem que causar dano nos oponentes que estão utilizando a tirolesa. Ou seja, você está lá no chão, no solo, você basta eliminar os oponentes ou causar dano enquanto eles estão no meio da tirolesa. Estarei mostrando para vocês todas as tirolesas que estão espalhadas no mapa. E esse desafio pode ser um pouco difícil, mas se vocês resolverem agora, assim que eles forem lançados, vai ser muito mais fácil. Já que todo mundo vai estar ali por perto das tirolesas para resolverem essa missão. E o último desafio dessa semana 7 é para você eliminar oponentes em diferentes locais nomeados. Em 5 locais nomeados diferentes e não precisa ser na mesma partida. E locais nomeados são os locais que possuem nome no mapa. Ou seja, você eliminar um oponente em torres tortas, outro em via do varejo, no parque agradável, margens de snob, escratéria emperada. Enfim, em 5 locais que tem nome aí espalhado no mapa. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou e esse vídeo te ajudou, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E se você quiser também me ajudar na loja e me apoiando, eu vou ficar muito, muito feliz. E mande esse vídeo para seus amigos, para eles querem saber como resolver os desafios dessa semana 7. Assim todo mundo já oponente para a categoria 100 o mais rápido possível. Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!